Por conta disso, dessa mudança, eu tô conseguindo transformar a vida de outras pessoas como a sua mesmo, Aitor. Esses poucos dias eu tô vendo já as mudanças que estão acontecendo contigo, as coisas boas que estão acontecendo contigo, tá me deixando feliz, e as pessoas, eu tenho certeza, ao teu redor também já estão vendo essa diferença. Sou um grande exemplo de tudo que você falou. Você lembra quando eu cheguei na sua casa, eu estava angustiado, falava, enchia os olhos de lágrimas, uma dor de um amor que eu perdi, deixei passar a minha mão, sabe? Eu cheguei totalmente perdido. Então, o importante é frisar assim, primeiramente Deus, seguramente Deus, terceiramente Deus, oito ou três vezes, sim, vou dar o meu exemplo. Primeiramente Deus. Deus fez com que eu reencontrasse com o Tiago, primeiramente Deus. Segundamente Deus. Deus, por saber que ajudou ele, o filho dele a vê-lo, a confiá-lo, ele falou assim, Vitor, ele vai te ajudar a superar tudo isso. Terceiramente Deus. Se não fosse ele, ter me reaproximado do Tiago, a gente nunca se afastou espiritualmente no sentimental. Só fisicamente, a gente sempre se fala. Então, essas três vezes Deus, perante ao Tiago, está me ajudando muito, funciona. Vai fazer um mês que eu estou praticando tudo o que o Tiago aprendeu na raça, no suor, na ferida que cicatrizou, na outra ferida que cicatrizou e feriu de novo. É como se eu estivesse recebendo tudo mastigado. Poxa, então, mas é tão fácil você chegar para o seu amigo de infância. Realmente é fácil. Mas sabe por que está sendo fácil? Porque eu aprendi a escutar o meu subconsciente. Sou subconsciente. Aquele anjinho, aquele diabinho. Sabe aquele anjinho, cara? Você não crê? É papai do céu. Então, por que se tornou fácil para mim? Por que? Eu falei, não. Calma aí. Está falando no meu ouvido, eu vou seguir. Então, se tornou fácil, sim. Porque eu abri minha vida para ele. Cedo ou tarde. Ah, eu abri agora, eu estou velho para ele. Velho nada. Velho é físico. Se você quiser manter um... Se você tem 90 anos, se você quiser manter seu espírito jovem, você vai conseguir. A gente tem exemplos, tem muitos exemplos espalhados pelo mundo. Entendeu? Somos jovens. Eu tenho 31, o Tiago tem 32. Com certeza tem pessoas aqui muito mais velhas, fisicamente, perante a gente. Mas eu tenho certeza que toda essa conversa, toda essa live, está servindo para todo mundo de alguma forma. Porque a pessoa está buscando. E nenhuma pessoa falando. Somos duas pessoas. Somos amigos de infância. Não teria o porquê de a gente inventar a história porque está tudo comprovado. Relacionado à pandemia, toda essa conversa vai ajudar. Mude seus hábitos. Desde agora, ao vivo aqui, que já já eu vou ter que sair por isso. Já vou ter que sair. Enfim, mas desde agora, comece a praticar primeiramente, seguidamente, terceiramente, Deus. Comece a rever o seu modo de vida, os seus pensamentos. Seja mais positivo, se alimente bem. Todo mundo aqui sabe o que é se alimentar bem. Cuide da sua saúde. Porque se você seguir esse passo a passo, essa pandemia não é nada. Porque quando ela acabar, vai ter outra. Quando a outra acabar, vai ter outra. Se a gente não for melhor para nós mesmo, nada vai adiantar. Você sempre vai ficar nessa roda de frente. Você vai passar muito mais rápido embaixo e muito mais devagar em cima. Porque você vai e peca de novo em tudo o que você fez. É normal a gente esquecer. É normal a gente surtar. Somos animais. Então, é normal acontecer isso. Então, o aprendizado dessa live, para mim, é o seguinte. É cada vez mais acreditar no cara, com tudo poderoso, o papai do céu, da forma que você chama, com religião sua. Mas o importante é crer. Você crendo em algo, você vai ter força para executar tudo o que você quiser na sua vida. Todo mundo tem a capacidade de pensar, raciocinar, agir, executar. Mas basta você querer. Está sendo difícil para mim. Demais, porque eu mudei. Você mudar uma filosofia de vida, cara, é muito difícil. É muito. Paralígrafo. Nossa, muito. Mas, como você muda um pouquinho e vê que está funcionando, nossa, cara, é o maior prazer do mundo. Você se emociona, eu fico emocionado. É igual quando você vai à academia. Pô, já estou um ano na academia. O que eu estou fazendo de errado? Aí você muda a sua alimentação, por exemplo. E no meio você vê o resultado. Aí você vê, caraca, o problema não estava na academia para eu conseguir o meu corpo bonito, se você deseja isso. O problema está em mim. Só percebi agora. Pronto. Aí a chave. Então, esse é o aprendizado hoje da live que eu posso compartilhar com vocês. Zero problema algum, porque eu sei que tudo o que eu estou falando, vocês estão refletindo, por mais que vocês não me conheçam, eu sou novo aqui nesse cenário. Mas, acreditem, porque tudo o que o Tiago fala, tudo o que o Tiago passou, a grande maioria, eu vivi. Esse problema deles eu vivi. O problema com o pai, o problema de coração, a gente já passou muito sufoco junto e a gente sempre superou. Mas, hoje em dia, a gente está superando muito mais rápido, porque o Pai do Céu já está aqui, do meu lado, me abraçando. Ele já está aqui, falando assim, muito bem, meu filho. Você finalmente está acreditando em mim. Parabéns. Continue assim. É isso que eu tenho para falar com vocês todos. Então, finalizando aí, muito obrigado pela sua participação. Vamos ver se a gente consegue fazer mais live dessa daqui, foi bem bacana. ou até, de repente, a gente vai ver um horário que a gente consiga ficar mais tempo, de repente, discorrendo sobre esse assunto. E é isso, pessoal. Finalizando por aqui, muito obrigado pela participação de todos. O pessoal pergunta muito das frequências, as frequências vão voltar aqui no canal, fica tranquilo, depois eu vou falar com mais calma a respeito disso. E não esqueçam de inscrever no canal, de compartilhar, fique atento que vai ter mais conteúdo. Frequências, vai voltar agora, isso aqui é apenas um start. Então, vai vir muita coisa bacana para o nosso canal, tá bom? Gratidão a todos, aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux, um abraço a todos. Tchau, pessoal. 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 Tchau, pessoal.